Inclusive, onde questionamentos são feitos a todo momento pelos cidadãos, no seu direito, para saber quanto se arrecadou com multa, quanto tem se arrecadado com multas nos últimos tempos, como é que esse dinheiro tem sido utilizado, como é que esse dinheiro tem sido aplicado, se há algum desvio de função na aplicação desses recursos. Então, me parece que o vereador chegou a fazer algum ofício solicitando e chegou alguma informação? Sim. Nós fizemos um ofício e um requerimento que foi aprovado na Câmara, solicitando que a Prefeitura nos informasse quanto arrecadou em 2016 e em 2017 até agora e como utilizou. E, para minha surpresa, veio um material bastante denso, onde não traz apenas em 2016, mas está repartido em 2014. São 236 páginas, que traz tudo que foi arrecadado em 2014 até agora. E a gente se debruçou no final de semana agora, afinal de contas a gente ganha bem para isso, né? E fizemos uma síntese de todo o extrato do que está acumulado aqui e trouxemos para apresentar em primeira mão. Está bem quentinho aqui, se pegar no papel ainda está quentinho. Muito bem. E quais foram os dados que mais chamaram a atenção, né? Primeiro, de quanto foi arrecadado, quantos milhões de reais foram arrecadados até esse período? De que maneira foi utilizado? Olha, é importante destacar que os números que nós vamos apresentar aqui, eles não estão inclusos ainda o novo Big Brother, né? Esse sistema de câmeras... As novas câmeras que geraram muita polêmica, né? E estão gerando muita multa, né? Porque como aqui veio até final de agosto, então, e as câmeras começaram setembro, né? Então, não está aqui ainda. Então, certamente vai estar um estouro de agosto até o final do ano. A gente está falando até agosto dentro do sistema que já tinha antes. Mas, de 2014 a 2017, até agosto, a Prefeitura arrecadou R$ 32.567.312,72. Mais de R$ 32,5 milhões arrecadados com multa. Mais de R$ 32 milhões com multa. Aí, vale destacar que se você olhar, Robson, os telespectadores, que em 2014 foi R$ 4.900.000 e em 2017 R$ 8.025.000 até agora, com a previsão de chegar... Não, mas a previsão de chegar, que se você for olhar até agosto, R$ 8.000.000 significa R$ 1.000.000 por mês, certo? Na toada de R$ 1.000.000 por mês, nós vamos chegar a R$ 12.000.000. Só que vai passar de R$ 12.000, porque tem esse boom aí das novas câmeras. Mas, mesmo chegando a R$ 12.000, já é um aumento aí de cerca de 300% de 2014 a 2017, três anos. Um aumento de arrecadação de multas em torno de 300%. Então, é algo bastante exorbitante, né? E a Secretaria STTU hoje tem de saldo em caixa, oriundo das multas, não é um montante pequeno, não. R$ 3.410.000. Mas foi arrecadado quanto ao todo nesse período? R$ 32.567.000 e foi gasto R$ 29.157.000. Então, foi arrecadado mais de R$ 32.000.000 como multas e hoje resta apenas R$ 3.000.000 no cofre da Prefeitura. R$ 3.400.000. R$ 3.400.000, aproximadamente. Isso. E aí eu pergunto ao vereador de Natal, Sandro Pimentel, do pessoal, de que maneira esse dinheiro foi utilizado pela Prefeitura de Natal? Olha, nós fizemos o levantamento aqui e detectamos todos esses valores. Do ponto de vista de projetos educativos, vamos incluir que está dentro da rubrica de projetos educativos, R$ 828.700.000, algo em torno de 2,54%, com projetos educativos. A considerar de que projetos educativos tem, por exemplo, gastos com impressos educativos, em torno de R$ 54.000.000, com impressos educativos. Tem gastos aqui com teatro, grupo teatral, R$ 381.150.000, com grupo teatral, nesses três anos. E eu não consigo ver esses teatros, a não ser aqueles que tem no semáforo ali, se a gente pode chamar de teatro, não é minha área. E gastou-se quanto, vereador? R$ 381.150.000, nesses três anos. Mas tem algo que nos chama muito a atenção, é do ponto de vista da maquiagem. Eu não sei quantas pessoas... Pode cortar a câmera com o vereador Sandro Pimentel, para até mostrar, vereador, também, na telinha, que o pessoal vai ver esses dados. Sim. Mostra para a câmera. Pode mostrar, sim? Pode, pode. Talvez dê para enxergar. Não consigo. Está muito pequenininho. Mas, enfim, pode falar, então. Pode relatar. Está muito duro aqui. Mas eu fiz uma síntese aqui de maquiagem, maquiagem em 2014, R$ 10.020.000. Eu vou repetir, 2014, com maquiagem, para STTU, R$ 10.020.000. No ano eleitoral, não foi? No ano eleitoral, 2014. Mas eu não estou fazendo nenhuma relação. R$ 10.000, certo. R$ 10.000 de maquiagem. R$ 10.000 de maquiagem. E, quando foi no ano de 2000, maquiagem, 2014, eu falei, né? Em 2015, aí R$ 3.580.000. Baixou muito. Acho que diminuíram, né? As pessoas que fazem maquiagem. Talvez o produto foi mais barato, importado, não sei. Não sei se vocês compraram. Mesmo assim, a maquiagem, cara, ao longo desse tempo, gastado mais de R$ 13.000 de maquiagem. R$ 13.600 em dois anos. Porque em 2017, até agora, não apareceu maquiagem. Pode ter ainda, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, pode aparecer. Então, em dois anos, R$ 13.600 com maquiagem. Mas maquiagem mesmo. Maquiagem. Não é aquela maquiagem que o profe disse que faz na cidade, não. Não, não. É a maquiagem das pessoas, né? Certo. Por exemplo, eu não estou maquiado. Se eu tivesse maquiado aqui, com essa maquiagem, com certeza eu estava muito mais bonito que você, Robson. R$ 13.000, mais de R$ 13.000 com maquiagem. R$ 13.600. Incrível. De que maneira se gastou mais o dinheiro das multas arrecadadas? Aí tem, além da questão do... Eu estou falando aqui só da parte na rubrica de projetos educativos. Aí tem locação de veículos, várias locações de veículos aqui também. De R$ 8.000 e pouco, R$ 12.000 e pouco, R$ 7.000 e pouco, R$ 13.000 e pouco. Sai fracionando locação de veículos. Sai. Tem várias aqui. Eu até não sei como é que, do ponto de vista da lei da licitação, R$ 8.666, esse fracionamento aí se vale a pena checar também. É preciso checar, fazer uma investigação nisso. Quando a gente olha investimentos em aperfeiçoamento e capacitação de servidores da STTU, que devem, com esse dinheiro, deve estar bem capacitado. Dos R$ 32 milhões e meio arrecadados, investiu quanto? R$ 5.000. R$ 5.000. Em três anos, eu estou falando. Em três anos. O equivalente a 0,01%. Então, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, investiu mais em maquiagem do que em capacitação do profissional que dá a multa na gente. Praticamente, três vezes menos, né? Três vezes menos. Três vezes menos. R$ 13.000 e pouco, R$ 5.000, né? Três vezes um terço. Que mais, vereador? Aí tem os repasses às empresas, né? A empresa que mais foi beneficiada. Sim, nós encontramos um dado interessante, que a gente sempre solicita, a prefeitura nunca nos informou. Essas empresas, elas recebem quanto? Porque a gente sabe que esses equipamentos eletrônicos que aí estão, radar, lombada eletrônica e essas coisas todas aí, não é comprado, né? A prefeitura não compra. Ela loca, ela terceiriza. E a empresa leva uma parte. Com esse levantamento aqui, nós conseguimos aferir que é entre 30% e 31% que essas empresas levam. De todo arrecadado aqui... De 30% a 31% as empresas... Levam, ou seja, mais de um terço. Então, de 32 milhões, as empresas levaram 10 milhões, mais de 10 milhões. Colocaram no bolso. E aí, quando a gente vai... 10 milhões e 106 mil. A empresa que mais levou foi a Certel. A Certel, 7 milhões e 35 mil nesses três anos. Essa é a empresa de quê? Certel é a empresa que é gestão da rede semafórica. É a que controla os semáforos. Não é daquelas da Operação Natal Luz, né? É outra já. Não. Essa aqui já é outra já. É a Certel é outra. Porque tem um nome parecido. É, parecida. Aí tem a empresa Percons. Percons, S.A., que é a que faz a questão do excesso de velocidade, lombada eletrônica e radares. Arrecadou quanto? 2 milhões e 40 mil. Eu estou falando números redondos, para não dizer os reais e os centavos aqui. E a Fotosensors, que é a que, excesso de velocidades e paradas sobre faixas e pedestres, 1 milhão e 31 mil reais. Ao todo, 10 milhões e 106 mil, 971 mil e 77 mil. Quanto mais multas, mais eles arrecadam, é isso? Então, o valor percentual. Percentual. Quanto mais multa, mais arrecada. Então, é importante para essas empresas arrecadar, obviamente. Quanto mais ela arrecada, mais ela lucra e mais a Prefeitura lucra. Não sei como é que fica o contribuinte nessa parte toda aí. Pois é. E há alguma fiscalização desses equipamentos, vereador? Quem é que fiscaliza os próprios fiscais de trânsito e esses equipamentos que estão multando a população? Olha, pela legislação municipal, quem contrata fiscaliza. Então, quem deve fiscalizar é a STTU. A STTU, ela deve fiscalizar. Só que, para ela, é mais importante arrecadar mais. Então, não sei como é que é essa fiscalização. Não sei se a gente pode dizer que é a raposa tomando conta do galinheiro, nesse caso aqui, né? É incrível, realmente. Como é que está o tempo, produção? Bom, tem uma pergunta de um telespectador. Qual a pergunta? A pergunta do Jair de Nova Natal. Ele quer saber sobre um projeto de escotismo na escola que o vereador tentou implantar. Como é que está essa situação? Olha, nós aprovamos a frente parlamentar em defesa do escotismo. Nós já tentamos, a todos os custos, descobrir as associações que mexem com o escotismo para a gente dar início a essa frente. Quero aproveitar de público para dizer... Pelo nome da pessoa, não lembrei agora. Pelo nome da pessoa que você falou, não lembrei. Enfim, para o nosso telespectador, que ele nos ajude disso. A frente está formada, é uma lei que criou a frente e nós precisamos colocar para funcionar. Eu peço a sua ajuda, no sentido de localizar os dirigentes todos que trabalham com escotismo para a gente marcar a primeira reunião da frente parlamentar em defesa do escotismo em Natal. Muito bem, vereador, o tempo passa rápido, chegou ao fim. Ah, meu Deus do céu. O programa anterior acabou estourando um pouquinho, entrou no nosso tempo, mas eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Vereador, seja sempre bem-vindo. Óbvio, eu me coloco à disposição e dizer que esse material aqui é um material público, qualquer pessoa que queira... Vai ficar à disposição da população? Está comigo, está comigo, está à disposição. As pessoas que... O vereador vai divulgar nos outros veículos... Eu não consigo tirar a cópia disso aqui. Pelo menos o resumo o vereador vai publicar nos outros veículos de imprensa. Esse resumo que a gente fez, que a nossa equipe fez, nós vamos colocar à disposição para a imprensa que queira. Está bem resumido aqui, está bem didático mesmo. Muito obrigado, vereador Sandro Pimentel, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão.